Chegou a hora de recordar Ter cada coisa em seu lugar Tentar viver sem recordar jamais Rádio Web Feito de Casa Programa Hip Rock BH E eu e o apresentador Claudinei Pena Costa Pessoal, o termômetro Pra mim ver se esse programa está indo bem São vocês Então diz aí o que vocês estão achando do programa Fala aí nos comentários Nos primeiros dias eu percebi que eu estava com a voz bem presa Então agora eu percebi que já tem uma tranquilidade Já consigo falar mais sobre Então diz aí, me fala em você Fala em você, o que vocês estão achando do programa Comentem, mandem lá no Instagram Twitter Então dessa força aí É bom eu ouvir esse feedback Eu gosto de ouvir esse feedback Pra gente saber Porque o meu objetivo é sempre Querer melhorar cada dia mais A minha ideia é querer melhorar Pra que ele consiga levar um conteúdo de qualidade pra vocês Todas as quartas-feiras às 22 horas Então é isso Uma das bandas que eu mais fui no show dela É a banda mineira Tia Anastácia Puta merda, viu Só louqueira Os caras são muito bons, viu gente Quem aí curte o Tia Anastácia Então vamos de Tia Anastácia Vamos começar esse programa já De Tia Anastácia 100% mineiro E na boca do sapo tem dente Salário atrasado Cabeça doente Corpo cansado O sapo tem dente Salário atrasado Cabeça doente Corpo cansado O sapo tem dente Tá tudo a tua